Programa Goiás de Norte a Sul, apoio cultural, laboratório núcleo, mega refrigeração, Goiânia Náutica, JR Embalagens, Simbra, marcas e patentes. Olá, está começando agora o programa Goiás de Norte a Sul, edição pra lá de especial, que é a edição de Natal. E no programa de hoje, cercado desse sentimento gostoso que é o Natal, você vai conhecer a história de algumas empresas e de empresários muito especiais que vão deixar aqui pra você o seu depoimento de Natal. Então, fique ligado, porque o Goiás de Norte a Sul já está no ar. THS Ar-Condicionado Veicular Desde 2016 no mercado, trabalhando com a manutenção e instalação de ar-condicionado para veículos leves, pesados e linha agrícola. Utilizando somente produtos de primeira linha, com profissionais especializados e com oficina móvel, que atende o cliente onde ele está. THS Ar-Condicionado Veicular Qualidade e competência é o nosso forte. MD Embalagens há 17 anos, atendendo seus clientes com muito profissionalismo. Na MD Embalagens, você encontra uma completa variedade de produtos plásticos e descartáveis, além de artigos da linha de limpeza. A MD Embalagens conta com um amplo estoque e por isso tem o que você precisa. Com entrega em Goiânia e região. MD Embalagens, lugar de bons negócios. Você vai conhecer agora a Metal Coro. Ela é líder na produção de verdadeiras obras de arte em couro, com um leque de produtos incríveis. Referência na criação e fabricação de identificação funcional, a Metal Coro é líder neste segmento. Hoje a empresa trabalha no atacado e conta com clientes não só em Goiânia, como em todo o Brasil. Além das carteiras funcionais, a Metal Coro também é especialista em medalhas personalizadas para empresas até para órgãos públicos. Todos os produtos são de primeira linha. A Metal Coro é administrada pelo Hamilton Júnior, que já está à frente deste negócio há mais de 35 anos. A Metal Coro foi fundada em 1987, ali no Setor Sul, uma salinha com apenas uma porta de aço. E hoje nós atendemos todo o Brasil com produtos de alta qualidade, como são as carteiras para a Polícia Federal, Polícia Rodoviária, Polícia Civil, Polícia Penal, senadores, deputados federais, deputados estaduais e todos os servidores públicos em geral. Nós da Bela France Perfumes trabalhamos no ramo de perfumes há 23 anos, quase 24, para bem-servi-los, para ajudá-los. Queremos te mostrar todos os ângulos de um perfume bom, de coisas boas, perfumes de abraço, perfumes de vida. E hoje, nessa data especial do Natal, queremos parabenizar nossos parceiros e clientes e amigos para, nessa data festiva, estar conosco neste dia especial. Equipe 10 Acessórios Há mais de 10 anos no mercado, atendendo com muito capricho e qualidade, o Amigo Caminhoneiro, onde você encontra uma completa linha de acessórios para caminhões, serviços de montagem e de tapeçaria, para sua máquina pesada ficar mais bonita e sempre pronta para o trabalho. Equipe 10 Acessórios Aproveitamos a data para poder desejar Feliz Natal, boas festas para vocês, para suas famílias, mas principalmente para os nossos clientes, colaboradores, fornecedores e todo mundo que acredita muito no nosso trabalho. Olá! Estou representando a família Fripeços. Estamos há mais de 20 anos no mercado e o nosso foco é peças para remigeração, máquinas e linha branca. A família Fripeços deseja a todos os nossos clientes um Feliz Natal, com muita saúde, prosperação e felicidades. Olá, pessoal! Sou o Tiago, sócio proprietário da empresa Goiânia Náutica. Estou aqui novamente para desejar um Feliz Natal para todos, principalmente o pessoal da Goiás de Norte da Sul, que é um parceiro nosso. e desejar um Natal de felicidade, de alegria, de saúde, que é importante demais. E agradecer a todos os clientes que estão sempre acreditando na gente aqui, da empresa. E o sucesso para todos. Muito obrigado! É, e agora vamos para a redação do programa para saber da Meire Cristina quais foram os principais destaques dos programas das semanas anteriores. Meire, eu já aproveito para desejar para você um Feliz Natal. É com você, Meire. Obrigada, Wellington. Feliz Natal para você também. Nos programas das semanas anteriores, na parte empresarial, tivemos os seguintes destaques. Clínica Alcance. Cuidando de sua saúde com carinho e dedicação. Clínica Alcance. A clínica ao alcance de todos. Shopping do Mecânico. Completa linha de ferramentas para mecânicos e empresários do segmento. É no Shopping do Mecânico. Beach School. A escola onde seu filho aprende inglês cantando em um ambiente agradável que estimula o aprendizado. Aprenda inglês cantando com a Beach School. Páginas Antigas. Uma das mais respeitadas livrarias de Goiânia. Trabalhando com livros, discos, CDs e DVDs novos e usados. Livros para volta às aulas é com a Páginas Antigas. Plutão Pet Shopping. Trabalhando em parceria com a clínica Plutão. Com tudo em medicamentos e uma completa linha de produtos homeopáticos. Dando o carinho que seu pet merece. Armazém do livro. O livro que você precisa, você encontra aqui. Seja novo ou usado. Além de vinhos, doces e antiquários. Livros didáticos para volta às aulas é com o armazém do livro. Depósito Santo Antônio. Local de tradição quando precisar construir ou reformar. No Depósito Santo Antônio você encontra tudo do básico até o acabamento. Falamos também da Brasil Bandeiras. Empresa especializada na produção de bandeiras em geral e de uniformes para seu time. Atendendo a pedidos para todo o Brasil. Mostramos a empresa estamparia.com. Com 30 anos de experiência em estamparia. Trabalhando com produtos de ponta e com um amplo espaço. O que permite a execução de grandes serviços. Wellington, esses foram os destaques de nossas edições anteriores. E voltamos com você. Tradição em educação e com a bela estrutura para cuidar do seu filho é o Colégio CIEM. A escola com jeito coração de educar. Colégio CIEM. Há 40 anos educando e preparando seu filho para a vida. Colégio CIEM há 40 anos semeando uma educação que venha a contribuir com a família de uma forma integral, ética, afetiva e baseada numa proposta pedagógica dinâmica que venha com a criança a um mundo encantador do saber. Nós temos uma proposta pedagógica de uma educação a seis mãos. A parceria da família fundamental dentro desse espaço. Venha conhecermos e ver o que nós podemos caminhar com seu filho, tornando a vida acadêmica encantadora e integral. Colégio CIEM. A escola com jeito coração de educar. Saborós você encontra no Empório Nunes Churrascaria e Pizzaria, que fica localizado no Garavelo Residencial Parque em Aparecida de Goiânia. No cardápio você encontra opções variadas, como saladas, todos os tipos de carnes e aquele delicioso churrasco. Olá queridos amigos, parceiros, colaboradores da Lages Castelo Branco. Chegamos a mais um final de ano. Temos aí uma longa caminhada, são 28 anos. A Lages Castelo Branco quer desejar a você um feliz Natal. Com muita alegria, com muita saúde, com muita bonança. Que Deus te abençoe ricamente. Que seja próspero esse Natal. Que Deus abasteça a sua dispensa. Em nome de Jesus. São os votos da Lages Castelo Branco. Em nome da equipe Mega, equipe Ferraz, todo o Grupo Satélite, a gente vem desejar para todos os nossos clientes, fornecedores, funcionários, povo goiano, povo brasileiro, com muita paz, muita fartura, muita alegria. Um Feliz Natal para todos. Nós do Grupo Play Pro, hoje estamos em Trindade, Goiânia, Santa Catarina, Minas Gerais, produzindo o melhor do esporte e da confecção escolar. Hoje também produzimos tênis, mochilas e acessórios. E estamos passando aqui para desejar a todos os clientes, amigos, um Feliz Natal, abençoado, com bastante prosperidade. E agora a gente fala desse nosso super parceiro aqui do programa, o Grupo Belcar. A Belcar é uma empresa genuinamente goiana. Falar do Grupo Belcar é tarefa fácil, pois a marca Belcar remete a extrema qualidade e compromisso com seus clientes. Você confere aí na sua tela os diversos endereços em que as lojas da Belcar estão espalhadas por Goiânia, desde 1993, entregando aos clientes os melhores produtos e serviços, ganhando sempre a preferência do cliente. E em nome do Grupo Belcar, queremos desejar a todos um Feliz Natal. Afinal, a marca é Grupo Belcar. Monalisa Esquadrias. Há 33 anos no mercado, atendendo clientes de extremo bom gosto. Nós da Monalisa Esquadrias, trabalhando com janelas, portas, pergolados, decks, todo produto em madeira. Trabalhamos com profissionais, faz prestação de serviços também, que faz a montagem, que faz o acabamento. Produzimos, entregamos o material, tudo de primeira linha. Monalisa Esquadrias. Onde seu projeto sai do papel e vira realidade. Luar Modas, há 32 anos no mercado, empresa passada de pai para filha. Ampla variedade de artigos para civis e militares, masculino, feminino e infantil. Botas, calças, camisetas, artigos para camping e equipamentos militares em geral. A maior variedade do segmento em Goiânia. Com estacionamento próprio para clientes. Luar Modas, artigos militares. Com 30 anos de mercado, a Piscina Azul é especializada na montagem de produtos para piscinas em geral. Garanta seu lazer e de sua família com a Piscina Azul. Trabalhamos com profissionais capacitados e com uma completa linha de produtos da melhor qualidade. Piscina Azul, excelência em atendimento, cuidando dos seus momentos de lazer. Pioneira na moda goiana é mesmo a empresa Jandarro, vestindo a família goiana e brasileira, com qualidade e muita elegância. Em 1984, na cidade de Trindade, nascia a empresa Jandarro. No começo, uma pequena empresa familiar, idealizada pelo casal Jânio Darro e Daídes Darro. Hoje, a empresa é referência em marcas de roupas em Goiás e no Brasil. A marca é liderada por Lorena Darro, filha do casal fundador e diretora criativa à frente da equipe de criação, que sempre se inspiram nas mais novas tendências mundiais da moda. A gente traz o melhor da moda do mundo para o nosso mercado goiano, para que você encontre com a melhor modelagem, que realmente a roupa da Jandarro cai muito bem, veste muito bem. É uma roupa para te deixar bem vestida no dia a dia. Essa é a proposta da marca. Trabalhamos com algodão, com jeans de algodão colastano, que hoje as pessoas prezam muito pelo conforto. Então, a gente trabalha também com a alfaiataria e as malhas dos melhores fornecedores. Todas as nossas estampas são exclusivas, são desenvolvidas exclusivamente para a marca. Então, esse é um diferencial também que a gente traz aí hoje na marca, na Jandarro. A gente sabe que quem entende de economia é a dona de casa. Mas ela não entende só de economia, ela entende mais ainda de qualidade. E a dona de casa goiana já tem a certeza que qualidade e variedade ela encontra é na rede de supermercados ProBrasilien. Procure a unidade mais próxima de você, entre as lojas espalhadas pela capital. Rede de supermercados ProBrasilien. Muito mais você! Precisou de chaveiro? Procure o chaveiro e carimbo Redenção, atendendo 24 horas Goiânia e região metropolitana, realizando serviços como aberturas e confecções de chaves em geral, incluindo chaves codificadas, nacionais e importadas, fazendo também reparos de controles para portões, manutenção de fechaduras e carimbos em geral. O chaveiro Redenção deseja a todos os amigos e clientes um feliz Natal e um próspero ano novo. Alô, alô, atenção, amigos do Laboratório Núcleo e do Centro Médico Núcleo. Quero aproveitar esse programa para desejar a todos um Natal muito feliz, coroado com as bênçãos divinas e que este Natal seja a tradução dos sonhos de uma humanidade feliz e unida. Via Motos Desde 2005, no comércio e distribuição de peças para motos de várias marcas e modelos, oferecendo também ferramentas e equipamentos para montagem de oficinas, trabalhando com produtos de extrema qualidade e com os melhores profissionais para atender, atendendo o Goiás e demais estados. Via Motos Desejar aos nossos clientes, colaboradores, um ótimo Natal. Obrigado por esse ano, muito obrigado mesmo. Um Feliz Natal a todos. E esse recado agora é em nome da JR Embalagens, uma das melhores lojas de embalagens de Goiás. A JR Embalagens deseja a todos os amigos, parceiros e colaboradores um Feliz Natal cheio de paz e muita luz. Olá, na 235 Barbearia, nós priorizamos muito o slogan Barba, Cabelo e Amizade. E através deste momento que está chegando o Natal, venho agradecer, eu e toda a minha equipe, venho agradecer a todos por um ano maravilhoso que nós tivemos e desejo de coração um Feliz Natal para você e toda a sua família. Não caia em armadilhas quando precisar de peças em geral. Sua melhor solução é mesmo a Motor Jim, que possui peças para vários tipos de motores, seja motores da linha leve, pesada ou agrícola. Um amplo estoque de peças com a entrega mais rápida de Goiânia. Equipe de profissionais treinados na ponta da linha para resolver seu problema. Motor Jim Distribuidora de Peças O programa Goiás de Norte a Sul, especial de Natal, vai ficando por aqui. A gente espera ter levado um pouquinho desse sentimento natalino até você. Lembrando que nas nossas redes sociais você consegue acompanhar o que acontece nos bastidores do programa. A todos os meus sinceros votos de um Feliz Natal para você e para toda a sua família, cheio de muita paz, muita fartura e estaremos de volta aqui na semana que vem. Programa Goiás de Norte a Sul. Apoio Cultural Laboratório Núcleo, Mega Refrigeração, Goiânia Náutica, JR Embalagens, Simbra Marcas e Patentes. Apoio Cultural Laboratório Núcleo, Mega Refrigeração, Goiás de Norte a Sul. Apoio Cultural Laboratório Núcleo, Mega Refrigeração, Goiás de Norte a Sul.